O item 6, processo 48.513.170.2013.64. Reajuste da área anual da Bandeirante Energia S.A. A vigor a partir de 23 de outubro de 2013. Diretor relator, doutor André Pettone. Informe que há pedido de sustentação oral. A Bandeirante Energia, sediada na cidade de São Paulo, atende aproximadamente 1,6 milhão de idades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,7 bilhões de reais. Em 16 de outubro de 2012, pela resolução 1.368, foi homologado o reajuste tarifário da concessionária para vigor a partir de 23 de outubro. E as tarifas de energia elétrica na ocasião foram reajustadas em média em 7,92%. Isso foi o primeiro reajuste do terceiro ciclo. Depois tivemos a revisão tarifária extraordinária, que aconteceu em 24 de janeiro, que conduziu uma redução da tarifa do B1 em 18,08%. Isso foi formalizado pela resolução homologatória 1.415, de 2013. E pelo despacho 3.051, de setembro de 2013, foi julgado o pedido de reconsideração formulado pela Bandeirante contra o reajuste tarifário, o primeiro reajuste tarifário, que foi homologado pela resolução 1.365, perdão, no caso aqui foi a terceira revisão tarifária, e que a concessionária obteve parcial provimento para considerar no processo de reajuste tarifário de 2013 o repasse correspondente aos descontos da turde dos geradores entre agosto de 2010 e setembro de 2011, no montante de R$ 201.000, aproximadamente. E em 20 de setembro, por meio da carta número 9, a Bandeirante, observando aí os comandos da lei da 9.427, especificamente o paráforo 1º do artigo 15, que cabe à empresa apresentar a proposta de índice de reajuste tarifário, ela apresentou uma proposta que conduziria o IRT a 11,27%. Em 9 de outubro, a SRE emitiu a nota técnica 447, manifestando-se acerca da aplicação do índice de reajuste tarifário da Bandeirante. Procuradoria Geral Daniel conheceu da minuta de resolução homologatória referendou, é o relatório. A contratação oral será feita pelo doutor Elidio Coutinho, representante da Bandeirante Energia. Agora sim. Boa tarde, senhores diretores, membros da mesa, demais colegas aqui presentes. A EDP Bandeirante traz dois pontos. O primeiro relacionado ao custo da sobrecontratação, esse não é um tema novo, ele já se encontra em audiência pública, e a EDP trouxe esse processo também, aliás, esse tema no processo da revisão tarifária da Excelsa. O que a gente percebe aqui no gráfico é que nós tínhamos um cenário antes da medida provisória 579, e após o resultado dela, nós tivemos aí uma alocação da glosa do preço médio dos contratos, sendo distribuída no empilhamento aí abaixo dessa parte que está sendo colocada. Hoje como energia existente e cota mais angra. O destaque aqui, cabe colocar que essa regra, ela não está atendendo a resolução 255, do empilhamento dos contratos, e esse critério que a gente adotou aqui, ele obedeceu uma ordem cronológica, e portanto a agência já viu essa necessidade, reabriu a audiência pública 078, na segunda fase esse processo ainda está em aberto, e o pleito aqui da bandeirante é solicitar que essas glosas sejam valorizadas à tarifa média de compra de energia que estava estabelecido pelo tema. Enquanto a gente não tiver essa decisão, que seja usada então essa metodologia. No próximo gráfico, a gente traz aqui um pouco da distribuição e mostrar qual é o efeito que isso está trazendo. Entre o IRT de 2010 e 2012, o que a gente percebe é que o bloco sujeito à glosa, ele tinha um impacto muito próximo, na verdade um preço muito próximo, daquele outro bloco não sujeito à glosa. Após a revisão tarifária extraordinária em janeiro de 2013, o que a gente percebe é que com a saída daquele bloco de energia existente como cota, a gente tem uma valoração dessa energia, desse bloco, e aí a gente começa a ver essa desproporcionalidade entre essas energias. E hoje, aí no caso do processo da bandeirante, uma variação significativa em torno de 80%. Então até 2012 esse bloco cinza tinha essa média de preços, e o que a gente entende aqui é que, olha, enquanto não tiver a decisão da segunda fase da audiência pública 078, que seja então colocada o preço médio dos contratos no empilhamento, e por conseguinte também que essas cotas de energia tenham um fato caro inferior a 1 após o empilhamento também, ou seja, o reflexo tanto na sobrecontratação como na CVA. O segundo tema, ele está relacionado a uma recontabilização no curto prazo, isso se deve por uma alteração na topologia do sistema da Letropaulo, onde abriu um processo na CCE, onde verificou-se a necessidade de uma recontabilização de uma energia. Esse documento, pelo que a gente entendeu, ainda não é de posse da Superintendência de Regulação Econômica, e, portanto, não pode ser tratado no processo de reajuste tarifário. O pleito aqui se destina então que esse tema seja considerado no processo tarifário de 2014, e que a gente tenha aí um recálculo então da parte da sobrecontratação em CVA, considerando então essa recontabilização dessa energia. Os comentários finais aqui, o valor econômico dessa diferença entre a perda real e a perda regulatória, ela está aumentando demasiadamente o custo da perda não repassada, entre a carga da perda real e a perda regulatória, e a gente entende então que, enquanto não tiver essa regulamentação, que seja aplicada uma média aí para não penalizar a distribuidora. E do ponto de vista da energia que vai ser recontabilizada, a gente entende que tem um erro material que é significativo para os meses de novembro a janeiro, novembro de 12 a janeiro de 13, e que a gente então solicita que os efeitos disso constem no reajuste tarifário de 2014. Aproveitando aqui, a gente agradece também a interação dos técnicos da SRE com a equipe da Bandeirante para que o reajuste ocorresse da melhor forma. Obrigado. O índice de reajuste tarifário é se aplicado às tarifas da Bandeirante. A partir de 23 de outubro de 2013 é de 10,36%, dos quais 9,92% correspondem ao cálculo econômico e 0,44% aos componentes financeiros. Ao se considerar os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Bandeirante é de 5,83%, como demonstra a tabela 1. Então, para aqueles conectados em alta tensão de 4,50% de elevação de tarifa, e para os conectados em baixa tensão de 6,85%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 10,36% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 5,83%, deve ser a retirada dos componentes financeiros do ano anterior. E aqui era aquela discussão do voto anterior do Edivaldo. A empresa se detendo ao reajuste médio e o consumidor se detendo ao que vai pagar, ou seja, ao que de fato vai ser a tarifa para ele. Sobre os fatores considerados no reajuste, nós temos que o percentual do IRT econômico foi de 9,92%, dos quais 8,93% dizem respeito à variação da parcela A, e 0,99% atualização da parcela B. E a tabela 2 apresenta os índices que conduziram o efeito médio. Então, nós temos aqui encargo setorial, redução de 0,30%, questão do custo do transporte de energia de 0,54%, positivo. E aqui, mais uma vez, exemplo do que aconteceu no processo que relatei nesta manhã, processo da CPFL e Piratininga, compra de energia, e aqui uma elevação de 8,70%. E cabendo aqui, aquelas observações que foram feitas na discussão da CPFL e Piratininga sobre a alocação do PROINFA, não como encargo setorial, mas como questão de aquisição de energia. A parcela B teve uma participação de 0,99%, no que diz respeito aos componentes financeiros, nós temos a CVA positiva de 1,97%, a neutralidade dos encargos setoriais de menos 0,15%, subsídio 0%, for para a CDE, outros componentes financeiros de menos 1,38%, de tal sorte que os componentes financeiros representam 0,44%. E o reajuste tarifário com financeiros atinge o valor de 10,36%, foi retirado do componente financeiro do ciclo anterior de 4,53%, e isso faz com que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor alcance 5,83%. Sobre a parcela A, nós temos aqui que o principal impacto da parcela A, ele é o oriundo da aquisição de energia, que representa 8,70% do reposicionamento tarifário, e a tabela 3 detalha essa variação. Então nós temos uma redução na energia existente, esses contratos acabaram em dezembro de 2012, sai de um montante de 451.000 MWh para 7.000 MWh, reduziu praticamente 98%, uma energia que era valorada no processo anterior a R$ 98,00, e passa no processo atual de R$ 141,00. É isso mesmo esse valor? Geralmente é corrigido, mas não é tão significativa a correção. Aí temos a energia nova, que aí sim atinge o valor de R$ 206,00, e teve um aumento de montante de 21,7%. E chama a atenção aqui para a cota da lei 12.783, foi aquela lei que representou os resultados da prorrogação da concessão, isso fez com que fosse atribuído um valor de 2.125.000 MWh para a bandeirante, e uma energia valorada a R$ 32,89. Então aqui a gente alcança o resultado da medida provisória R$ 579,00, que foi convertida na lei 12.783, representando aqui os benefícios para a modicidade tarifária do processo de renovação da concessão. Um montante significativo de energia valorado a R$ 32,89. E toda essa energia associada fez com que o mix da bandeirante passasse a ser de R$ 123,00 por MWh para R$ 143,89 por MWh. E aqui já falei, a explicação foi a questão da redução da energia existente, aumento da energia nova, foram os principais efeitos. Sobre a parcela B, nós temos que o custo da parcela B representa 27,99% dos custos das distribuidoras, e contribuíram com 0,99% do total do índice de reajuste tarifário econômico. No cálculo do fator X, o PD e o T que foram estabelecidos na revisão, são respectivamente 1,08% para o PD e 0% para o T. E no componente Q, que é calculado no momento do reajuste, ele está sendo atribuído a ele 0%, em razão da empresa não ter degradado, mas também não ter melhorado os indicadores de qualidade. E dessa maneira, para atualizar a parcela B, considerou-se um IGPM de 4,40%, subtraído de um fator X de 1,08%, o que resulta no fator de atualização da parcela B de 3,31%. E o gráfico, a seguir, apresenta a participação de cada segmento no custo. Chama a atenção para o gráfico 2, que é a composição da receita com tributos, onde a atividade de distribuição representa 20,2%, o custo da energia 41,9%, transmissão 4,2%, encargos setoriais 5,8%. Sobre os componentes financeiros, nós temos a tabela 4 aqui, que o ZIC discretiza. E temos que esses valores vão ser recuperados no próximo período tarifário. A gente fazendo a soma, destaca-se que o ajuste relativo à postergação da revisão tarifária periódica da Bandeirante, que na ocasião resultou em menos de R$ 78 milhões, no reajuste tarifário de 2012, um terço desse valor foi considerado, de forma que o saldo remanescente em prol do consumidor, de R$ 52 milhões, fosse diluído nos ajustes subsequentes. E ponderando os efeitos tarifários decorrentes desse reajuste anual de 2013, e em conformidade com o critério adotado em 2012, entende-se apropriado considerar, então, 50% do saldo remanescente atualizado pela SELIC, o que totaliza R$ 28 milhões aproximadamente, sendo que temos ainda R$ 28 milhões em prol do consumidor para ser abatido no reajuste tarifário de 2014. E ainda, relativo à decisão que analisou o recurso da terceira revisão tarifária da Bandeirante, que foi contida pelo despacho 3051, traz o resultado que aprovou parcialmente os pleitos da empresa, isso fez com que fosse considerado o repasso tarifário correspondente aos descontos concedidos na TURD dos geradores, que agora atualizados, representam R$ 227 mil. E outro ponto que merece destaque, diz respeito ao dispositivo, ao disposto na resolução normativa 549, que estabeleceu que os repassos de recursos da CDE para a cobertura de CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo for superior a 3% na revisão tarifária ou 8% no reajuste. E quando a CVA Energia e CVA Encargo do Serviço do Sistema for superior a 2% na receita econômica. Então, para o processo atual, como os saldos de CVA Energia e de Encargo do Serviço do Sistema superaram o limite previsto da receita da resolução 549, esses foram ajustados até atingir os 2% da receita econômica e o restante, atualizado até o quinto dia e o outro anterior, representa R$ 237 milhões e que será abarcado pela CDE. Sobre a comparação entre o pleito da empresa, que foi de R$ 11,27 e o cálculo anel de R$ 10,36, a principal diferença consiste na previsão do GPM utilizada pela concessionária para atualização da parcela B e no custo com a compra de energia. Chama a atenção aqui, senhores diretores, para o gráfico 3, que ele representa a evolução da tarifa residencial da bandeirante e também a comparação com a evolução do IPCA e do IGPM no período de 2008 a 2013. Então, a gente observa aqui a variação dos índices do IPCA e do IGPM e também a variação da tarifa da empresa. Então, seja o patamar tarifário que está sendo atribuído agora, em 2013, no reajuste de R$ 304,94, é praticamente o patamar tarifário que se encontrava a empresa nos anos de 2008 e 2009. E o item seguinte diz respeito à subvenção da CDE, a questão do desconto tarifário. Esse valor, então, sai dos consumidores da bandeirante, vão ser assumidos pela CDE e representam R$ 3.272.851. Esses descontos aqui, se os senhores se recordam, são aqueles que passam no Congresso Nacional, como o desconto para a tarifa da geração distribuída, como a questão do desconto para a irrigação. Quando analisado, um a um, todos são muito justos, porém, quando compostos são vários, e no caso da bandeirante, atingem o valor de R$ 3.227.272.000, e que agora também, após a edição da lei, da 12.783, de uma forma justa, isso está sendo rateado com todos os consumidores do Brasil, e não com os consumidores da bandeirante, e agora sendo assumido pela CDE. Então, com apoio nessa fundamentação, e no disposto no processo 48.500.00.3170.2003.7064, voto pela emissão de resolução, como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da bandeirante, de 10,36%, que vai vigorar a partir de 23 de outubro, e conduz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,83%, sendo R$ 4,50 para o alto a tensão, e R$ 6,85 para o baixo a tensão. Fixar a tarifa de energia e a turge, estabelecer os valores da receita anual referente a instalações de conexão exclusivos da transmissora, bem como em relação aos consumidores do subgrupo A1, aprovar a previsão de encargo de serviço sistema e de energia de reserva, e estabelecer o novo saldo remanescente da diferença de receita relativa à pós-tergação da revisão tarifária periódica de 2011, de menos de R$ 28.000.000,00. Esse valor entrará em prol da modicidade tarifária no reajuste do ano que vem, e homologar o valor mensal de recurso da CDE, que vai ser pago pela Eletrobras, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária, de R$ 3.272.000,00, e homologar o valor da CDE, a ser repassado pela Eletrobras, e agora, em razão de custear os valores apurados da CVA, correspondente à aquisição de energia em cargos de sistema, de R$ 237.874.000,00. É o voto. Em discussão? Só um esclarecimento, André. A sustentação oral foi falada sobre aquele problema dos custos das perdas em função do impedimento dos contratos. Esse processo estava na pauta de hoje, é o item 12, e eu, o relator e a SRE fizemos os maiores esforços para colocar na pauta de hoje, mas não conseguimos. A audiência pública teve alguns pareceres jurídicos, e a SRE, muito corretamente, pediu a opinião da Procuradoria, e isso não saiu ainda, deve sair no decorrer dessa semana. O processo é obrigado a estar na pauta do dia 29, porque no mesmo, eu não queria que fosse assim, que no mesmo dia é a revisão da light. A revisão da light tem uma folga, pode ser algum dia depois, porque o reajuste é dia 6 ou 7. Mas não pode ser na outra terça, tem que ser no meio da semana que vem. Por isso não está tratando desse tema, hoje o relator do processo de reajuste da bandeirante não pode tratar do tema. Mas quando for, ele alcança também esses casos, já está assim, desde que nós colocamos em audiência pública. Só esse esclarecimento. Então tem uma pressão contra a Procuradoria aí. Está fechando o parecer. O parecer. Mas aí, Edvaldo, nessa sua linha do esclarecimento, de fato, eu fui também relator do processo tarifário da Excelsa, quando o grupo trouxe essa discussão aqui para a Anel, e é exemplo do que eu coloquei no voto Excelsa, eu vou incluir nesse voto, um dispositivo falando que, à medida que for tomada na conclusão do processo, ela vai repercutir nesse processo tarifário. E, diante do que foi colocado da sustentação oral, em grande medida é a discussão do empilhamento, acho que o assunto já ganhou caminho próprio e já está prestes a um desfecho. É bom sempre realmente deixar esse registro, porque desde o processo da Excelsa e da Celpa, se eu não estou enganado, a gente já registrou, não é isso, que a metodologia que viesse a ser aprovada, ela alcançaria esse processo. Edvaldo, mas nas minhas contas, o DALAD pode ser no seguinte, sim. Dia 7, pode. A próxima é dia 6? Ah, ok. Está ali na medida, no limite. Até não tirou a pressão da Procuradoria, não. Diminuiu. Diminuiu, vai, não tirou. Bem, em discussão, então. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procurador da Procuradoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Bandeirante Energia SA de 10,36%, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,83%, sendo 4,50% para o consumidor de alta tensão e 6,85% para os de baixa tensão e demais condições aí do voto do relator. Próximo.